Nesse mundo, dois séculos se passaram desde que um herói derrotou o maligno Jário e salvou o mundo. Nos tempos atuais, em meio a um cenário de destruição, onde aparentemente uma carroça tinha sido atacada por monstros, uma jovem garota indefesa fica à mercê dos agressores, até que um homem se coloca à frente da garota para proteger ela. Na cena seguinte, o protagonista da série, chamado Lost, é convidado por uma garota para formar um grupo com ela, deixando todos os presentes na guilda dos aventureiros de Mardat perplexos. O curandeiro está justamente segurando uma placa que diz procurar-se pessoas para um grupo. Por isso, na cena, mostra suas habilidades ao vivo para o rapaz sacar que ela não está de brincadeira. Sem graça, diante daquele teatro, Lost se apresenta como um curandeiro, ou mais ou menos isso. A Amherst, funcionária da guilda, agarra os ombros da doida e pergunta se ela tem ideia de que está convidando Lost, o inútil, para um grupo. Segundo ela, esse sujeito só é capaz de usar cura básica, nada além disso. Sendo órfão do labirinto, ele é aventureiro desde a infância, mas ainda não conseguiu desenvolver suas habilidades até um nível superior. É um completo incompetente. Como se não bastasse, em outro dia, um grupo chamado Laminas do Relâmpago recrutou ele como membro, mas já foi expulso. Por essas e outras, esse curandeiro de Araki é conhecido como o cara mais imprestável de Mardat. Imaginando que a cena não deve ser rica, Amherst logo avisa que a coitada vai falir se depender desse rapaz. Falando nisso, a cena mostra um saco de dinheiro e garante que vai ficar bem. Por isso, a funcionária da guilda empurra a aventureira para a parede e mostra que não é uma boa ficar deixando toda essa grana amostra num lugar cheio de maluco igual alguns com cara de vilão genérico naquele canto dessa possilga. Inocente, a cena agradece pelo conselho da mulher. Ao ver que a mucinha é iniciante, Amherst se oferece para achar um grupo de novatos para ela. Mas a cena conta que já decidiu há muito tempo formar um grupo com aquele homem ali. Dito isso, a jovem aborda Lost de novo, deixando a funcionária intrigada com essa insistência. Seja como for, ela entrega um papel para os membros registrarem o grupo. E enquanto Lost assinava, Arsena olhava para ele com grande admiração, pensando que finalmente encontrou quem tanto queria. Quando o garoto passa o papel para ela colocar o nome, a garota leva um susto de tão imersa que estava em seus pensamentos. Após isso resolvido, Amherst pede a taxa de serviço, que é paga pelo curandeiro. Feito isso, Arsena anuncia com entusiasmo que o grupo está oficialmente formado, por isso estende sua mão para cumprimentar o seu mais novo companheiro. Mesmo sem entender o motivo de tanta empolgação, o garoto retribui o gesto com gentileza. Sem demora, os dois se dirigem até o labirinto de Mardat. E no caminho, Lost explica para a parceira que ninguém jamais chegou até o fim dele. Portanto, não se sabe o chefe que pode ser encontrado por lá. Muitas partes dessa masmorra são inexploradas e ainda tem muito espaço para aventuras. O que faz de Mardat a maior cidade com labirinto da região. Arsena pergunta se é o mais indicado eles irem direto para a dungeon. Porque a moça da guilda tinha dito para eles irem no campo ocidental primeiro. Sobre isso, Lost explica que tem vários locais de Mardat onde monstros aparecem por conta da energia mágica que vaza do labirinto. Com a região montanhosa do leste, a floresta do norte e o pântano do sul. Por último, tem o campo do ocidente, onde realmente as criaturas são mais fracas. Mas o problema é que lá é muito vasto e fica difícil de encontrar elas. Por outro lado, o labirinto é repleto de criaturas. E caso eles fiquem nas partes iniciais da masmorra, os monstros também serão fracos e não vão apresentar um grande desafio. Após a viagem, a dupla finalmente chega na entrada do labirinto. Então Arsena toma a frente do grupo como uma boa artista marcial deve fazer, deixando seu curandeiro de suporte. Lost entende de uma boa, mas a verdade é que ele não sabe se essa iniciante é capaz de tancar os monstros dessa dungeon. Contudo, a evidência que ela consegue chega logo na cena seguinte. Onde a lutadora exalta no soco cada monstro que surge na sua frente sem misericórdia. Dando margem até para ela fazer a pose da vitória com toda a sua desenvoltura. Diante disso, Lost dá o braço a torcer e percebe que essa garota não é de se jogar fora. Quanto aos itens dropados pelos monstros abatidos, o curandeiro explica para a novata que se trata de pedras mágicas. Que são vendidas pelos aventureiros na guilda. Que usa a magia imbuída no item para fabricar várias coisas diferentes. Como não é muito boa na parte teórica de ser uma aventureira, Arsena não fazia ideia disso. Embora essa seja uma informação básica para qualquer um que queira seguir essa carreira. Por outro lado, como consegue se virar na prática, por enquanto ela se mantém de pé no ramo. Aliás, ela quer saber quanto valem essas pedras mágicas. Então o companheiro conta que os itens dropados pelos goblins não dão muita grana. E que se você quiser fazer mais dinheiro, terá que derrotar monstros mais fortes que dropam itens mais caros. Pelo menos o que eles conseguiram até agora é o bastante para a hospedagem de hoje. Então o grupo precisa decidir se vai seguir em frente ou vai retornar para a cidade. Arsena, é claro, deseja ir mais fundo no labirinto. Garantindo que vai proteger seu curadeiro para o que der e vier. Sendo assim, a dupla retoma sua aventura rumo às partes mais profundas da masmorra. Onde a artista marcial não cai numa armadilha por pouco. Lost estava pronto para salvar a parceira na hora do gongo. Então ele coloca uma pedra em cima de um bloco e aciona a armadilha. Que abre um enorme buraco no solo. Onde estacas de ferro podiam ser vistas no fundo com várias vítimas. Assustada, Arsena questiona como o garoto foi capaz de identificar a armadilha. Então ele explica que o bloco em questão estava mais escuro que o normal. Portanto, ele acabou suspeitando que pudesse ter alguma ameaça. Quanto a isso, a garota achava que identificar armadilhas era uma habilidade da classe ladrão. Então Lost justifica que é aventureira há um tempo e acabou descobrindo um truque ou outro. Seguindo mais à frente, o grupo se depara com um orc. Demônios de nível médio que não deveriam estar nesse nível do labirinto por causa de sua grande força. Segundo o curandeiro. Arsena indaga se é melhor fugir. Mas Lost garante que eles podem derrotar esse orc se os dois trabalharem em conjunto. Sem demorar, Arsena se coloca à frente do temível adversário. Que solta um rugido que treme as estruturas da masmorra. Ainda assim, a lutadora não perde a moral e vai pra cima do inimigo. Acertando um poderoso chute giratório contra o peito dele. Na prática, ele sente que chutou um muro de concreto. Mas o que vale a intenção. Tirando isso de lado, ao menos o orc é bem mais lento que ela. O que permite que a artista marcial escape dos ataques. Isso é, até que o orc acerta sua clava no chão e espalha estilestos de rocha pra todo lado. O que acabou fazendo com que o braço da garota fosse atingido. Em seguida, o monstro ganha vantagem na luta e consegue colocar a rival contra a parede. Então aplica o que seria o golpe fatal. Contudo, Lost intervém na hora H e derrota o orc com sua própria espada. Fazendo a cena, enxergar aquela cena como se o companheiro de grupo fosse um verdadeiro herói. Salvando ela em cima da hora. O que não deixa de ser verdade. Assustada, ela pergunta se o rapaz é realmente só um curandeiro. Então ele joga a mesma carta da outra vez. Contando que aprendeu a lutar por já ser aventureira há um bom tempo. Tirando isso de lado, ele nota que o braço da garota ficou ferido por conta do estilhaço. Então se oferece pra aplicar sua cura. Feito isso, eles vão até a pedra mágica deixada pelo orc derrotado. Um item bem mais valioso do que o dropado pelos goblins. Mesmo já tendo uma boa grana, a Arsena quer continuar descendo a masmorra até níveis mais difíceis. E Lost não vai contra esse desejo. No fim da tarde, eles retornam à guilda com uma grande quantidade de pedras mágicas. E Amhurst não acredita que os dois conseguiram tantos itens apenas indo no campo ocidental. Ainda mais por ter uma pedra mágica de orc ali no meio. Por isso acusa Lost de ter levado a novata para níveis profundos do labirinto. Lost justifica que o orc estava no início da masmorra por algum motivo que eles não sabem. E a recepcionista acredita na história. Porque tem escutado muitos rumores de que algo estranho anda acontecendo na dungeon de Mardat. Mas como é uma funcionária de posição baixa, não ficou sabendo exatamente do que se trata pelos superiores. Colocando essa conversa de lado, Amhurst quer saber se os dois querem vender todas as pedras. E quando Lost confirma, a mulher sorri de orelha a orelha. Por isso corre para separar o pagamento. A cena não entende o motivo de tanta alegria. Então o curandeiro conta que os funcionários recebem uma comissão quando aventureiros gerenciados por eles vendem alguma coisa para a guilda. Por essa razão, Amhurst deixa bem claro que os aventureiros estão fazendo um grande favor para ela. Por isso já não parece tão triste deles terem desobedecido sua ordem de irem para o campo ocidental ao invés do labirinto. E já que não adianta chorar pelo leite derramado, a recepcionista entrega o pagamento deles. Um valor dez vezes maior do que Lost estava acostumado a receber em suas expedições. Em outras palavras, o coitado acaba de perceber que estavam passando a perna nele no seu antigo grupo, os lâminas de relâmpago. A cena reclama que a guilda deveria garantir que todos os membros dos grupos recebessem a quantia justa pelo trabalho feito. E Amhurst responde que eles só fazem essa mediação quando o grupo paga a taxa necessária. Quanto a isso, Lost resolve deixar de lado, porque os lâminas de relâmpago foram águas passadas e agora ele precisa virar a página. Sendo assim, a equipe se despede da funcionária da guilda, enquanto um homem no andar de cima, chamado Hamzun, observava o curandeiro se retirando do estabelecimento. Pouco depois, na hora que Amhurst contava suas moedas recém-conquistadas, como se fosse uma criança recebendo um presente de aniversário, Hamzun aparece para dar um esporro na mulher por ela ter colocado Lost em um novo grupo. Ela explica que não é de co-healer para ninguém e que uma garota chamada Arsena insistiu para que ele formasse um grupo com ela. Por falar no protagonista, ele leva sua companheira de equipe para uma taverna, onde é muito bem recebido por uma jovem garçonete, que não parece nada feliz com o fato do seu amigo estar acompanhado de uma garota. Depois ele vai até Mary, a mãe da garçonete, para reservar um quarto, e a dona da hospedagem questiona se vai ser junto ou separado. Arsena fica apreensiva, mas Lost responde sem hesitar que serão quartos separados. Dito isso, a artista marcial confessa para si que preferiu o quarto compartilhado. Seja como for, os dois vão até seus aposentos e desejam uma boa noite um para o outro. Ao se deitar na cama, a garota se recorda da sua infância, quando sua carruagem estava virada na estrada e Lost curava seu braço. Naquele dia, Arsena decidiu ser uma aventureira e formar um grupo com o curandeiro, e que o garoto não teria mais com o que se preocupar, porque ela estaria lá para proteger ele. Depois desse evento, ela treinou forte para cumprir sua promessa e partiu direto para Mardate quando soube que Lost foi expulso do seu grupo. Mas agora que tem um homem em sua equipe, ela se entristece por ele não ter percebido quem ela é, porque ela está muito diferente do que era naquela época. Além do mais, ainda que Arsena tenha treinado muito, não parece que Lost precise realmente da ajuda dela, porque ele mostrou ser mais forte do que os boatos diziam. De um jeito ou de outro, a jovem decide manter a promessa e continuar no grupo com o curandeiro. A propósito, ela não entende o motivo de chamarem ele de inútil, sendo que visivelmente Lost tem talento. No dia seguinte, em meio a um pântano, um grupo de aventureiros enfrentava uma Hidra de sete cabeças, sendo que duas já tinham sido arrancadas. Margul, o guerreiro com armadura dourada, se colocava à frente, embora estivesse visivelmente apreensível. A armia, a feiticeira ao lado, era a mais nervosa de todas. A gatona do grupo, Saberia, estava ferida demais para continuar no combate, enquanto Lost socorria ela. Apesar de não possuir uma cura capaz de livrar a garota do veneno, ele poderia recuperar a força física da combatente para neutralizar ele. A Ladina reclama que o curandeiro não presta para nada, então o guerreiro da linha de frente manda a discussão parar, porque se a restauração já foi feita, então os dois devem voltar à luta imediatamente. Apesar disso, a cura ainda não estava completa porque Lost não era capaz de curar o veneno. Como ele tinha dito, era melhor ter trazido algum atídoto, mas o líder achou que era uma poção cara demais e decidiram comprar. De toda forma, ele acha que a culpa é de Lost por ser um curandeiro inútil. Nessa hora, a Hidra volta a atacar Margul, que bloqueou o golpe com sua espada e manda a feiticeira Arme usar alguma magia. Nisso, Arme lança uma bola de fogo, mas não faz nem cócegas contra o inimigo. O guerreiro fica irritado com os aliados e diz que todos são inúteis. Para não ter que lidar sozinho com essa missão, ele resolve bater em retirada, deixando os companheiros para trás. Arme segue os passos do Margul e também cai fora, enquanto Lost pega Saberia nos braços para recuar também. Na cena seguinte, somos levados até o momento em que Margul expulsou Lost do grupo Laminas do Relâmpago. Saberia diz que a culpa é toda do curandeiro, por eles não terem conseguido derrotar a Hidra. Então, o expulso argumenta que talvez a culpa tenha sido deles também, porque estavam tão animados que ficaram acordados até de manhã e não estavam no desempenho máximo durante a luta. Margul pergunta se o sujeito está querendo dizer que a culpa é deles, mas não é exatamente isso que Lost disse. Saberia complementa que seria melhor perguntar para a arma de quem foi a culpa. Sobre isso, a inocente feiticeira olha para o líder do grupo e se sente intimidada, então aponta para o curandeiro com o dedo e coloca a culpa do fracasso nele. Nesse momento, Lost acorda do sonho com um pingo de suor no rosto, então conclui que se está sonhando com isso, deve ter se incomodado mais do que pensava. Aliás, já tinha acontecido algo desse tipo há seis anos atrás. Naquela época, ele já era conhecido como Lost, o inútil, mas ainda queria se tornar um aventureiro de primeira classe. Foi nessa época que outro grupo entrou em contato com ele, mas a verdade é que eles não queriam um curandeiro, e sim uma escaviva para chamar a atenção dos monstros. Para um órfão de labirinto como Lost, ser tratado assim é bastante comum, mas o que ele não esperava é que os monstros se voltariam contra o grupo que causou isso tudo e dariam fim em todos eles. Ao sair daquela masmorra, Lost ficou com um trauma pelo acontecido, fora a dor de nunca ter sido reconhecido como um verdadeiro aventureiro. Naquele dia, ele se deparou com uma carruagem virada no meio da estrada, que estava cercada por goblins armados. Em meio àquilo, tinha uma garota indefesa, então o jovem partiu para o socorro dela de forma impensada. Até hoje, ele não entende direito como chegou a essa decisão repentina. Ele simplesmente foi. Pode ser porque a vida de um órfão do labirinto não tem muito valor, mas se ele pudesse trocar sua vida para salvar aquela garota, então sua morte não seria inútil. Talvez fosse nisso que ele estivesse pensando. Em dado momento da luta, ele levou um golpe na cabeça e ficou desacordado. Horas depois, quando já era noite, ele acordou ao lado da garota da carruagem, além de cavaleiros da ordem que vieram ao socorro da garota e terminaram o serviço. Em outras palavras, não foi Lost quem salvou ela. O inútil continuou sendo inútil. Quanto a isso, o curandeiro dá uma breve risada de aceitação, porém a garota que foi salva agradece pela ajuda do rapaz, porque se não fosse ele, não teria dado o tempo dos cavaleiros chegarem. Sem graça, Lost não soube o que responder, então curou uma ferida que tinha no braço da mocinha. Segundo ele, isso é tudo que poderia fazer. Em seguida, ele conta a história de como foi parar ali, porque antes tinha sido jogada aos leões pelos próprios companheiros de equipe. A garota fica horrorizada com essa atitude e começa a chorar com o nível de crueldade daquelas pessoas. E foi nesse momento que ela decidiu se tornar uma aventureira quando crescesse, e prometeu formar um grupo com o Healer. Apesar disso, após a partida da garotinha, Lost reflete que ela era a filha de nobre e não tinha como se tornar aventureira. Mas ainda que não tivesse ilusões sobre isso, ele se sentiu encorajado por aquelas palavras e decidiu se tornar aventureiro mais uma vez. Com essa mente, Lost passou a treinar pesado e encontrou uma pessoa para ser sua mentora. Continuando a ser um curandeiro que apenas usa seu feitiço de cura, mas que conseguiu desenvolver várias outras habilidades de aventureiro. Com a passagem do tempo, ele encontrou os membros do Laminas de Relâmpago e se juntou ao grupo. Tendo em mente, Lost pensa que faz sentido que tenha sonhado com aquele evento. Se não tivesse escutado as palavras daquela jovem garota, talvez Lost tivesse desistido da carreira de aventureiro de uma vez por todas, e também não teria conhecido Narcena. E por falar nela, a mulher bate na porta do Healer nesse mesmo instante, e quer saber se ele ainda está acordado. Quando Lost abre a porta, ela convida o rapaz para tomar café da manhã com ele. Sendo assim, os dois partem juntos para dividir essa refeição. Mais tarde, eles voltam até a dungeon e decidem ir mais fundo do que da última vez. Ao seguirem a jornada, em dado momento, encontram um círculo de teleporte. Lost explica que você não os encontra em todos os labirintos. Então parece que o mago colocou esse ali, logo depois que esse lugar foi descoberto, mas não se sabe muitos detalhes sobre isso. Narcena quer saber se você pode ser levado para outros lugares com um negócio desses. Então Lost explica que precisaria ter outro círculo de teleporte para sair, porque é possível apenas entrar em um círculo e sair por outro. Escutando isso, Narcena acha que seria muito mais fácil construir um na cidade, mas pensa que a cidade ficaria cheia de monstros se tivesse um círculo que desce diretamente para lá. O curandeiro dá uma risada e conta que, na verdade, monstros não podem usar esse artifício. De toda forma, o conhecimento para criar círculos de teleporte foi perdido há centenas de anos, e por mais práticos que sejam, não há como fazer novos agora. Dito isso, a dupla se dirige até o teletransporte e é levada até o outro lado. Lá estava uma parte da masmorra bem avermelhada, ao contrário do verde, que tomava conta dos níveis superiores. Agora eles estavam nos níveis intermediários, numa parte mais profunda da dungeon, onde os desafios seriam mais difíceis. Por exemplo, ao enfrentar Leeds, que não possuem corpo físico, é inexperiente Narcena usa sua técnica de sempre através das artes marciais, mas não consegue atingir o alvo, por ser um monstro feito puramente de energia espiritual. Portanto, golpes físicos não são eficazes. Por essa razão, Lost acha melhor fugir, mas Narcena garante que pode derrotar esse oponente. Com isso em mente, a dupla elabora um plano e coloca em ação. Primeiro, o curandeiro chama a atenção do Leeds e o faz seguir ele. No meio disso, Lost reflete que, com treinamento suficiente, as pessoas podem ganhar controle sobre sua mana. Uma energia espiritual que habita dentro de seus corpos, e artistas marciais bem treinados não são exceção. Quando seus punhos são cobertos com prana, seus socos podem destruir até seres espirituais. Nisso, Narcena realiza um soco com essa técnica e derrota o Leeds. Contudo, apesar da vitória, a lutadora tinha sido ferida por conta da sua primeira tentativa de golpear esse ser espiritual. Então, Lost usa um item que aumenta os efeitos da cor e solta o feitiço em cima dele, porque a pedra mágica que tem nesse item possibilita esse aumento de status. A guilda repassa pedras de aventureiros para artesãos, que as transformam em itens especiais como esse. Daí, no final, esses itens voltam para os aventureiros. Após ser curada por falar em pedras mágicas, Narcena quer saber quanto eles devem faturar com a que eles conseguiram ao derrotar o Leeds. Na volta para a guilda, Amherst fica de boca aberta mais uma vez por causa da quantidade de pedras que aquela dupla conseguiu, por isso pede para os dois sempre voltarem quando puderem. Na saída da guilda já à noite, Lost comenta que não imaginava que eles ganhariam tanto por aquelas pedras, e Narcena reconhece que foi uma grande surpresa. De repente, um amontoado de pessoas aparece um pouco mais à frente, onde no meio tinha dois caras brigando por alguma coisa. A dupla se aproxima para ver o que é, então Lost ressalta que essas discussões têm se tornado bastante comuns, porque aventureiros que se meteram em problemas em outro lugar têm vindo bastante para essa cidade. Sobre isso, Narcena se lembra que Amherst tinha dito algo parecido. Segundo Lost, isso é um incômodo muito grande para os aventureiros e moradores da cidade que respeitam as regras, mas resolve deixar isso de lado, porque agora é hora de comemorar a grana que eles ganharam hoje caprichando na janta. Aliás, o capricho foi tanto que já com os pratos em cima da mesa, Lost é perguntado pela Mary, a dona da taverna, se ele tem dinheiro para pagar por isso, e ele garante que sim. Ainda por cima, ele adoraria um pouco de cerveja. Narcena faz o mesmo pedido, então a filha da Mary avisa que lá eles não servem esse tipo de bebida para crianças. Narcena ameaça se revoltar, mas Lost concorda que é um pouco cedo para a companheira beber cerveja, então acaba ficando por isso mesmo. No meio da refeição, Narcena questiona o que é aquele prédio estranho que não tem portas nem janelas, porque tem vários desse pela cidade, e ela não faz ideia do que se trata. Sobre isso, Lost confessa que também ficou bastante curioso sobre eles, e se surpreendeu ao descobrir que nem os próprios trabalhadores que construíram esses edifícios, sabiam dizer para que eles servem, além de nem saberem que mandou construir eles. Disseram que o agente do proprietário apareceu com as plantas e o dinheiro, mas esse agente representava outro agente, que também era agente de outro agente e por aí vai. Diante disso, Narcena comenta que o cara que mandou construir essas coisas realmente não queria ser identificado, mas Lost não se importa, desde que não esteja prejudicando ninguém, embora preferisse que construíssem uma muralha ao redor da cidade do que esse tipo de coisa mirabolante. Narcena concorda porque a cidade pode ficar desprotegida, já que nem um fosso tem, mas ao mesmo tempo ela gosta de poder olhar até bem longe. Lost insiste que isso é péssimo para tempos de guerra, porque não tem como impedir o inimigo de entrar, mas a garota acredita que não tem motivo para se preocupar com os invasores, porque o que quer que apareça em Mardat, sejam ladrões ou monstros, os aventureiros dessa cidade serão capazes de expulsar qualquer um. Assim, depois deles voltarem para casa e se despedirem, cada um entra em seu quarto, ou melhor, Narcena até chama a atenção do companheiro para dizer algo a ele, mas resolve deixar para lá e fingir que não era nada. Enfim, ao deitar sozinho em sua cama, a lutadora lamenta não ter conseguido dizer mais uma vez que preferia ter ficado no mesmo quarto que ele. Enquanto isso, Lost se sente bem por estar em um grupo novamente, mesmo que ele ache que nunca mais vai encontrar aquela garotinha, ele sente que graças a Narcena, poderá continuar se aventurando por mais algum tempo. No dia seguinte, Margulis apresenta a mais nova curandeira do Laminas de Relâmpago, e ela se chama Lyra. A Reader dá um oi para o resto do grupo, mas as outras garotas não parecem nem um pouco felizes com essa nova membro. Saberia nem olha na cara da novata, enquanto Armin tem dificuldades para dizer qualquer palavra que seja. Por outro lado, o líder está extremamente animado, garantindo a todos que agora eles serão capazes de derrotar a Hidra. Enquanto isso, um homem velho sentado no trono questiona se a princesa adormecida está na cidade, e seu subordinado conta que ela se juntou em um grupo com Lost. Como está sem tempo, o velho manda o encarregado se livrar do curandeira inútil. Longe da linha, em um território sombrio e rodeado por penumbra e árvores mortas, Margulis analisa que as cabeças da Hidra, que foram cortadas, ainda não reapareceram, por isso anuncia que Lyra e Lyra vão partir para o ataque, enquanto Armin fica para o suporte com a magia, e se a abelha deve se esgueirar por trás para pegar o inimigo de surpresa. Lyra lembra que é uma curandeira e não deveria ir para a linha de frente, e o líder acha isso estranho, porque Lost sempre fez isso. Ela acha um absurdo forçar uma classe de cura a entrar num combate corpo a corpo, então o guerreiro explica que Lost geralmente corria feito um louco, mas que de vez em quando acertava um bom ataque. Se a abelha complementa que foi o próprio healer que cortou as cabeças da Hidra, enquanto o chefe manda Lyra ficar na retaguarda, já que tem essa limitação, porque ele vai cuidar da frente sozinho. E por falar no protagonista, ele e sua parceira voltam para a guilda após mais um dia de coleta para ganhar dinheiro em troca dos itens que conseguiram na expedição de hoje. Pela qualidade dos objetos, Hammerhead se supõe que o grupo voltou para os níveis intermediários da masmorra, e pede para eles tomarem cuidado, porque existe um limite para quem costuma se aventurar apenas em dupla. Falando nisso, ela sugere que eles arranjem novos membros para a equipe para aumentar a capacidade de enfrentar desafios maiores, e Lost acha isso uma boa ideia, mas prefere manter as coisas como estão por enquanto. De toda forma, Hammerhead elogia o rendimento da dupla ultimamente, e comenta que eles logo poderão alugar uma casa com a grana que estão conseguindo. Narcena não entendeu direito o que a recepcionista quis dizer, então o healer explica que os grupos que tem dinheiro de sobra podem alugar uma casa particular e usá-la como base de operações. Hammerhead complementa que em uma hospedaria, existe um limite para a quantidade de equipamentos e itens que você pode armazenar. Fora que o custo não é nada barato, mas já que a dupla é um casal, os dois poderiam aproveitar e fazer da base um ninho de amor. Diante desse comentário constrangedor, Narcena fica enfurecida, enquanto isso faz lembrar Lost que o Lâmina do Relâmpago também alugou uma casa, mas que o quarto dele era apenas o depósito. Sobre isso, Hammerhead avalia que aqueles caras realmente abusaram da boa vontade do curandeiro, e já que entrou nesse assunto, ela acredita que talvez tenha sido melhor ele ser expulso, no final das contas. Com a chegada da noite e já de volta para casa, Mark lostar um poço de raiva por não ter conseguido derrotar a Hydra mais uma vez, enquanto cura a arma, Lyra analisa que o cara quer bater de frente com aquela criatura, mesmo sem ter força o bastante para isso, fazendo o Guerreiro engolir a seca a verdade nua e crua. Ao mesmo tempo, Saber e Margulous conversam entre si que Lost não era tão inútil quanto eles pensavam, porque mesmo com todo mundo reclamando, ele fazia o trabalho, e ele nem percebeu que eles davam um salário menor para ele enquanto fazia parte do time. Diante disso, Margulous questiona por que Lost teve que sair, então a Ladira responde que foi o próprio líder que mandou ele embora. Comicamente surpreso, Margulous nem lembrava que tinha sido assim, mas já que foi, ele considera que a conversa de reconciliação será fácil, porque basta chegar na guilda e mandar o Healer voltar, já que eles são o famoso grupo Lâmina do Relâmpago, e ninguém que se preze recusaria o convite dele. Horas depois, Armin acorda e velheira dormindo ao lado dela após ter acompanhado sua recuperação enquanto aguentou se manter acordada. A Maga chama a curandeira que desperta e pergunta como a jovem está se sentindo, então Armin garante que está muito melhor agora. Por isso, a mulher mais velha se oferece para trazer algo para a mais nova comer. Como a Maga aceita a proposta, Líria vai atrás do resto do povo da casa, mas nenhum dos dois estava presente. Na verdade, os dois tinham voltado para a guilda para convidar Lost e volta para o Lâmina do Relâmpago. Todas as pessoas em volta olham de queixo caído para aquele convite bombástico, enquanto Lost tenta entender se é isso mesmo que ele ouviu. Margulous reafirma o que acabou de dizer, enquanto Amherst explica para Narcena que aquele cara é o líder do antigo grupo do Lost. Margulous complementa que esteja o medo do Healer em voltar para o grupo, porque certamente não é fácil acompanhar o ritmo de um aventureiro de primeira classe como ele. Mas não é preciso se preocupar, porque caso alguma coisa dê errado, o guerreiro certamente estará lá para salvar seu querido e estimado curandeiro. Lost responde que não é esse o problema, então Margulous entende se ele estiver se referindo à grana. Aliás, ele comenta que teve um erro de cálculo nos pagamentos anteriores, mas que não sabe como isso aconteceu. Deixando esse assunto de lado, Margulous afirma que a nova curandeira do grupo é uma completa inútil, por isso seria bom o Lost voltar para ajudar a velha equipe. Assim, após ouvir a proposta, Lost sorri e agradece, então todos acham que ele vai voltar para o Lâmina do Relâmpago. Revoltada, Narcena se coloca na frente do camarada para evitar que aquele cara horrível coloque suas mãos no amigo dela, porque agora Lost é parceiro dela e é muito valorizado por isso. Dito isso, Lost agradece pela intervenção de Narcena e explica para o Margulous que só disse obrigado por educação, mas que tem um novo grupo e não deseja sair dele. Margulous insiste que o cara deveria pensar direito sobre isso, além de acusar Narcena de tentar usar o curandeiro e manipular o pagamento dele. Como se não bastasse, o rapaz acusa a Gilda de estar colaborando para isso, por isso manda o Hilly abrir os olhos por estar sendo enganado. Diante dessa provocação, Lost perde a paciência, agarra o poço do homem e conta que não guarda remorso pelo que eles fizeram com ele no passado, mas que se Margulous continuar apontando o dedo desse jeito para Narcena, ele não sabe do que será capaz de fazer. Após dizer isso, Lost vai embora dali sem dar maiores satisfações. Irado, Margulous manda a Amherst apresentar um novo aventureiro para ele, que seja forte e consiga tancar a linha de frente. A funcionária da Gilda está cansada de fazer esse trabalho para esse cara, enquanto ele afirma para todos ouvirem que o Lâmina do Relâmpago vai derrotar aquela Hidra, não importa o que aconteça. Nessa hora, um homem se aproxima e questiona se se encaixa no perfil. Margulous analisa o aventureiro de cima e embaixo e puxa sua espada para testar na prática a capacidade do sujeito. A Amherst avisa que a Gilda não é ringue de luta, mas o guerreiro não quer nem saber e avança para cima do desconhecido. Logo, Margulous é desarmado facilmente na frente de todos e os presentes ficam de boca aberta com o nível de habilidade daquele aventureiro. Sem graça, Margulous grita para a multidão que só pegou leve com o desconhecido, mas decide recrutar o homem. Se a Belinda indaga se ele vai confiar em alguém que não mostra o rosto, então o líder responde que só precisa confiar na espada dele e nada mais. Além disso, eles não têm mais tempo para errar, porque se continuarem falhando contra a Hidra, os rumores vão continuar espalhando que o Lâmina do Relâmpago não são capazes contra aquela criatura, o que vai afundar a reputação do grupo como uma pedra. Então, Margulous pergunta o nome do recruta e ele responde Shig, mas tendo que se corrigir no meio do caminho como se tivesse inventado na hora. Mais tarde, Narcena escuta alguém batendo na porta e vai ver quem é, mas na verdade era Sheila, a filha da dona da pousada, que batia no quarto do Lost. Narcena acha por um momento que será passada para trás, mas tenta se convencer que ela não faria isso. Nesse meio tempo, Lost se apresenta, então Sheila avisa que ele e Narcena têm visita. Logo a dupla desce as escadas e se encontra com Lyra e Armin em uma das mesas. Primeiro de tudo, Armin a pede desculpas por tudo, e reconhece que isso não é algo que ela deveria estar falando com Lost, mas ela realmente precisa de ajuda. Lyra explica que Margulous contratou um novo guerreiro e vai atrás da Hidra mais uma vez, enquanto a maga complementa que agora ela vê como Lost é forte, porque se ele não tivesse cortado algumas cabeças da Hidra, todo o grupo teria sido aniquilado. Por falar nisso, ela pede que Lost se junte a elas para aproveitar que a Hidra ainda não se recuperou e acabar com ela de vez. Diante desse novo pedido para ele voltar para o Lâmina do Relâmpago, Lost imagina que a maga não sabe que seu líder fez esse mesmo convite mais cedo. Narcena questiona o motivo de Armin a querer tanto ajudar esse grupo, porque provavelmente ela também passa perrengue na mão do Margulous. Armin a responde que aquele cara é autoritário, precipitado e covarde, fora que é grosso, cabeça dura, vingativo, guloso e ganancioso, além de nunca escovar os dentes, mas mesmo assim ele é um companheiro dela. Perante essa resposta, Narcena bate a mão na mesa com força e pergunta o que diabos o Lost era para ela, porque ela sempre soube que ele era maltratado dentro do grupo e nunca fez nada. Em relação a isso, a maga admite que estava com medo de tomar qualquer atitude contrária ao que Margulous e Saberia mandavam, tanto que foi ela própria que apontou o dedo para o Lost e acusou ele de ser culpado pelas derrotas da equipe. Se lembrando desse acontecimento, a garotinha Chori justifica que se tornou aventureira há pouco tempo e não conhecia outros grupos, por isso não sabia exatamente o que estava fazendo, mas hoje ela reconhece que Margulous estava errado. Ainda assim, ela sente que não pode virar as costas a um companheiro de grupo. Ao dizer isso, a arma fica em prantos, então lhe dá conta que a garota estava esse tempo todo querendo pedir desculpas para o Lost, por isso pede para o curandeiro pelo menos aceitar as desculpas dela. Sendo assim, Lost estende sua mão e afirma que não há motivo para ela chorar, porque como ele disse ontem, não guarda mágoa com ninguém do grupo. Sem pensar duas vezes, a garota pega na mão do ex-companheiro e agradece pela compreensão, embora ele deixe claro mais uma vez que não tem a menor intenção de voltar para o Lâmina do Relâmpago. Triste, Armia abaixa a cabeça e diz entender. Nessa hora, Mary chega com um verdadeiro banquete para os clientes, afirmando que Armia está pálida demais e não pode deixar uma garotinha sair do seu restaurante com uma expressão triste no rosto. Logo enquanto a maga se esbaldava, Narcena quer saber se Lyra consegue tirar a maga do grupo junto dela, e a curandeira conta que se pudesse não estaria ali com ela. Aliás, Lyra ressalta que Armia é uma garota gentil. Ao escutar essas palavras, Lost se lembra de Margulous, chamando Lyra de inútil, e comenta que ela também terá problemas desse grupo onde se encontra. De toda forma, Lyra não acha que poderia sair da equipe e deixar a Armia para trás, o que Lost entende. Mais tarde, a mulher volta para casa e dá de cara com o novo recruta do Lâmina do Relâmpago, mas se refere a ele como Sieg, então Margulous corrige que ele se chama Sieg. Sem mais tempo para a baboseira, o líder convoca todos os membros para se prepararem para mais um round contra a Hydra. Enquanto Lyra pergunta para o Sieg o que ele pensa que está fazendo ali, Sieg paga de bobo e finge que nem conhece a garota, mas assim que ele se vira, ela reconhece que ele está carregando a espada do Ronaldo, por isso perguntou se foi roubada. Nervoso, Sieg explica que herdou a arma do seu mentor, mas ao perceber que falou mais do que deveria, ele finge que nunca ouviu falar desse tal de Ronaldo. Enquanto isso, Lost e Narcena partem para mais uma jornada. Da mesma forma, o Lâmina do Relâmpago faz o mesmo, com Margulous extremamente confiante da vitória dessa vez, enquanto o time marcha novamente para o território da Hydra. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo para incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!